Durante um ano, a gastronomia é a rainha em Famalicão. Chama-se Dias à Mesa, a iniciativa apresentada no dia 13 de fevereiro e que vai decorrer ao longo de todo o ano em datas específicas, conjugada com a agenda cultural e desportiva do município. Com a intenção de promover a gastronomia do concelho, bem como os produtos locais, a iniciativa junta mais de três dezenas de restaurantes e um conjunto de produtores e fornecedores locais. Nós queremos que as pessoas de Famalicão frequentem os espaços de restauração no concelho, mas também queremos que outros que venham de fora para o concelho de Famalicão e que venham deliciar-se com as nossas iguarias. Então só queremos fazer um processo autêntico de assemblagem entre o que é a gastronomia e o que são outras áreas locais. E por isso é que procuramos oito momentos ao longo do ano em que existem um conjunto de acontecimentos que achámos nós que eram perfeitamente conciliáveis ou compagináveis com a dimensão gastronómica. Dias à Mesa vai decorrer durante todo o ano, promovendo sabores tradicionais do concelho, bem como as atividades do município, como por exemplo o Carnaval, a Festa da Flor e a Feira Grande de São Miguel. Este ano entendemos que há oito momentos. Isto não nos vincula à possibilidade de outros poderem vir a existir no futuro. Nada impede que no próximo ano e outros vindouros a estes somem outros momentos que possamos perceber que fazem sentido implementar ao longo do ano. Isto tem, desde logo, um propósito. O de fazer desta atividade uma atividade permanente e não uma atividade ocasional. Nós não queremos que seja uma atividade do inverno, nem da primavera, nem do outono, nem do verão. Queremos que seja uma atividade do ano inteiro. O evento foi apresentado no histórico restaurante Sara Barracoa, que também faz parte dos espaços aderentes. Nós somos uma casa familiar e um restaurante com muitos anos aqui em Vila Nova de Famalicão e que gosta muito de Vila Nova de Famalicão e de promover aquilo que tem de melhor, a sua gastronomia e os seus produtos regionais. E, portanto, quando a Câmara Municipal nos lançou este repto, aceitámos de imediato com muito entusiasmo e muito agrado porque Famalicão sabe receber e nós, restaurante Sara, juntamente com todos os parceiros e de mãos dadas com a Câmara Municipal, queremos trazer mais pessoas ao Conselho, divulgar a gastronomia e os produtos e connosco poderão sempre contar. Os primeiros dias à mesa decorrem já entre 28 de fevereiro e 3 de março, com o cozido à portuguesa, conjugando-se com o Carnaval. Em simultâneo irá decorrer o mercado dos fornecedores com a apresentação da indústria da carne regional e os produtores de fumeiros e enchidos.